Bem com vocês, estamos aí para mais uma aulinha de estudo orientado, né? Um componente aí curricular, onde eu estarei auxiliando vocês, né? Para que vocês desenvolvam melhor as suas habilidades e tenha um planejamento, que crie aí uma rotina durante esses horários específicos para estudar, né? Que nós temos aí um estudo orientado para que você estude e desenvolva aí técnicas, né? Para que você tenha êxito durante os seus estudos, beleza? Para que vocês possam realizar um bom estudo durante essas aulas dedicadas ao estudo orientado, né? É preciso que vocês entendam o que é o ser aluno e o ser estudante. Eu não sei se vocês têm noção dessa diferença, mas existe diferença de ser um aluno e ser um estudante. Bom, o aluno pessoal, ele se trata de uma pessoa totalmente passiva, que recebe todas as informações dadas pelo professor, que muitas das vezes essa informação dada pelo professor é coletiva, são para todos os alunos. E ele não faz mais nada, ele fica esperando que todo esse conhecimento venha do professor em apenas 50 minutos e pronto. Não realiza mais nada. Já o ser estudante, ele é o oposto do aluno. É uma pessoa que pratica toda a atividade, que estuda de forma individual, vai lá e investiga, que de fato corre atrás daquilo que está sendo falado pelo professor. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês se identifiquem com o ser estudante, tá? Onde, através desse paralelo aqui que eu vou fazer, a realização dos estudos de vocês durante o estudo orientado será de forma diferente, tá? Será de forma em que vocês irão utilizar todas as ferramentas para que vocês se tornem um estudante, tá? Então, eu fiz aqui um paralelo para vocês, onde nós temos aí a diferença entre aluno e estudante, para ficar bem claro para vocês, para que nós possamos fazer uma boa realização desses estudos durante as nossas aulas de estudo orientado. Bom, o aluno, como eu falei para vocês, ele é de forma passiva, onde recebe todas as informações, né? Ele entende aquilo que está sendo falado, certo? Mas ele não faz mais nada além disso. Ele somente entende e recebe toda a informação, certo? Em apenas 50 minutos, ele está lidando com todas aquelas informações. Ele não se dedica nada além disso. Nada além desses 50 minutos. Na véspera de prova, ele dá apenas uma olhadinha. revisa aquilo que o professor falou, né? E não se dedica, e não estuda a ter mais conhecimento daquilo que o professor falou. Então, o que é que acontece? Ele se sai mal na prova. Ele não tem um bom resultado, certo? Já o ser estudante, pessoal, é totalmente ativo, tá? Ele aprende, ele revisou o ano todo, ele segue toda uma rotina, que é isso que você vai fazer durante o estudo orientado. Você vai ser totalmente ativo, você vai aprender, você vai se dedicar, você vai lá de forma individual investigar o que o professor está falando, tá? Revisar o ano inteiro, tá? Porque estudante é assim, segue toda uma rotina, todo um planejamento. Bom, hoje eu vou estudar matemática, porque a prova de matemática está chegando. E seguir todo aquele curso, gente, pausadamente, ter um entendimento de qual vai ser a sua rotina, tá? Qual vai ser a sua rotina de trabalho, tá? De fato, estudar para que você tenha um bom, o quê? Resultado, tá? Então, a partir de hoje, durante este estudo orientado, eu quero que vocês se tornem verdadeiramente um estudante ativo, que aprende, que revisa todo ano, que de forma ativa pratica todas as atividades, tá? Investiga e estuda o tempo inteiro, tá bom, pessoal? Para que você tenha um bom resultado durante este percurso de estudo orientado. Bom, pessoal, eu quero deixar aí para vocês, né? Essa imagem aí, para representar o futuro de vocês, né? E colocando aí no nosso cenário atual, essa imagem, né? Desse homem olhando lá para o final da estrada, né? Visualizando lá uma luz. Então, o que que nós podemos aprender aí visualizando esta imagem? Fixando essa imagem aí nas nossas mentes, né? Quanto mais, pessoal, você estuda, mais você aprende e se aproxima de realizar todos os seus sonhos. Isso é fato, isso é realidade, tá? Todo mundo que estuda aprende algo, realiza algo. Então, começa aí de onde você está, né? Use aí o que você estiver e o que você puder como ferramenta para que você tenha um bom aproveito durante estes horários de estudo, né? Que, com certeza, as suas ações que você vai ter determinará aí o futuro de cada um de vocês. Então, dedique-se, né? Aos sonhos de vocês, porque o amanhã está aí, gente. O amanhã está pertinho de se realizar. Então, tomem cuidado. Levem o estudo orientado a sério. Tenham responsabilidade. Tenham maturidade. Tenham força, foco, fé, tá? Porque só assim, e só depende de você, eu estou aqui para auxiliar, né? Mas você, em casa, vai fazer todo o seu papel como um verdadeiro estudante, né? Deixando de lado aí o seu Facebook, o seu celular em horário inapropriado. Tenha em mente que você precisa se dedicar dentro desses horários a estudar, né? Ou se planeje. Pegue um horário aí, tem horário aí de E.O. que são duas aulas direto, ou não, se for uma aula. Guarde aí 15 minutos do seu tempo, né? Para que você se planeje. Hoje eu preciso estudar isso, isso e isso. Para que eu tenha um bom resultado nisso, nisso e nisso. Então, tenha objetividade, tá? Tenha objetivo em tudo aquilo que você for realizar. E realize com um olhar de que você vai realizar uma coisa bem feita. Não vai realizar de qualquer jeito. Beleza? Bom, pessoal. E durante a realização desses estudos nas aulas dedicadas ao estudo orientado, eu quero levar vocês a pensar nessas habilidades que vocês irão desenvolver no decorrer aí do estudo orientado sem que vocês percebam. E uma dessas habilidades que vocês vão desenvolver e que eu quero levar vocês a pensar sobre isso é na responsabilidade social, tá? O que que é, professora? Como que eu vou pensar na responsabilidade social dentro do estudo orientado? Bom, pessoal. Na responsabilidade social, você vai saber das suas necessidades. Qual que é o propósito de estar na escola, de estar estudando? Qual o seu propósito de vida, tá? Em relação aos seus estudos e poder proporcionar ações para que isso aconteça de acordo com aquilo que você quer, tá? Tendo mais responsabilidade, deixando a irresponsabilidade de lado, porque a irresponsabilidade, ela pode trazer prejuízos para a sua vida e para o seu projeto de vida, certinho? Depois, nós temos as mudanças de hábitos. Olha que bacana desenvolver aí as mudanças de hábitos, né? Para que a gente possa ter um bom resultado como estudante, como eu mostrei lá para vocês. Na nossa vida, nós temos que ter aí várias mudanças de hábitos, gente. Várias mudanças comportamentais para poder desenvolver melhor a nossa habilidade e, consequentemente, ter bons resultados, tá bom? Pensem nisso. Eu quero que vocês pensem aí nessas habilidades que eu estou colocando para vocês. Outra habilidade que vai acontecer também com o tempo, pessoal. Durante esse estudo orientado nosso, é o planejamento. O planejamento é de suma importância para que você possa desenvolver um estudo bacana, sabe? Definir sua rotina, montar o seu cronograma de estudos. Porque você tem que saber em que você tem que dar prioridade. Sem estudar ou fazer tarefa, tá? Você tem que se planejar adequadamente para conseguir realizar as duas coisas, tá? Que são coisas distintas. Estudar e fazer tarefa são diferentes, tá? Existe uma distância gigantesca aí entre estudar e fazer tarefa. E você tem que saber a diferença. Enquanto você estiver estudando, você não pode, ao mesmo tempo, executar outros tipos de tarefas. Isso é impossível, tá? Ou você estuda ou você faz tarefa. E nós temos que aprender a dar prioridade em estudar, tá? Você pode utilizar o seu tempo aí durante o estudo orientado para fazer as atividades propostas pelo professor? Pode, ok, tranquilo. Tá? Mas você tem que saber quais são as suas prioridades. Tá bom, pessoal? E durante aí o nosso estudo orientado, eu vou estar auxiliando vocês para que nós possamos ser bons resultados. Beleza? Aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo, pessoal!